Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui no nosso canal, eu sou a Deise, é claro que você está aqui no nosso Drone da Fofoca Se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o like, comenta o babado e compartilha Bora falar de Dani Lima, né gente? Dani que agora está mais presente no Instagram, está fazendo algumas publis É gente, deve ser por isso que ela está mais frequente, né? E também porque quer dar aquela engajada no perfil Perfil engajado é perfil que tem parcerias, falando em parcerias, gente, alguém viu aí a Dani falando mais da parada da panela? Eu acho que ela perdeu, né? Porque eu não vi a mulher falando mais nada aí de recebidos da parada da panela É algo antigo, né gente? Estou relembrando aqui só por conta dela estar mais presente no Insta mesmo Mas a Dani, gente, hoje veio divulgar algo interessantíssimo Vagas limitadas para uma aula gratuita de como ganhar dinheiro de forma honesta na internet É gente, ela ainda ressaltou que é de forma honesta, não é pirâmide, não é joguinho, não é nada disso É a tal de Glace que vai dar aula com vagas limitadas em um grupo E gente, ela disse que a própria Glace mudou de vida Trabalhava nove anos de CLT E agora só vive mesmo dos rendimentos que a internet dá Será que é tão fácil assim, gente? Bom, sabemos que infelizmente tem muitos influenciadores, né? E pessoas que falam de marketing digital Somente por falar Porque ganhar mesmo, né? Só ganho com publicidade Com postagem, com parceria Porque de resto Não é tão substancial assim Como se mostra se A Dani, gente, então Tá fazendo aí Essa parceria, né? E falando Dessa divulgação É claro que tá rendendo pra ela Agora, se a pessoa em questão Que vai aí comprar esse curso Se ela vai conseguir uma grana legal Se vai conseguir mudar de vida Ou mesmo ter uma renda extra Acho que isso vai muito depender da própria pessoa Afinal de contas O que você se dedica Você realmente acaba se aperfeiçoando Outra coisa, né, gente? Será que essa aula aí de marketing digital As pessoas têm ali, né? Como diz É o apoio na hora de aprender as aulas Aprender tudo certinho Será que realmente tem? É a reclamação de muitas pessoas Hoje na internet Sobre trabalhar com marketing digital Comprar cursos de X De Y É o suporte Quase não se tem suporte E como você vai aprender algo Que você não sabe E ainda por cima, né? Você não tem O suporte necessário Bom, eu não posso falar, né? Se essa divulgação da Dani É boa Se não é Porque eu mesma Não tenho coragem de testar, gente Não mesmo Mas é aquilo Se a pessoa tá com tempo Se tá com dinheiro Porque é claro que não é de graça, né, gente? E quer realmente viver da internet O que que custa tentar, né, meu povo? Só não pode reclamar Se o resultado não for tão satisfatório Mas eu quero saber, claro, a opinião de vocês Deixa aqui nos comentários E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo